Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, estudante de psicologia, um futuro brilhante, mas ela teve o seu sonho interrompido. Eu estou gravando esse vídeo para relatar a minha indignação com essa situação. A Ana Clara morreu de sede no show da Taylor Swift. A Ana Clara morava no Mato Grosso, viajou do Mato Grosso até o Rio de Janeiro para ver o show da Taylor Swift. Ela amava a Taylor Swift e queria ver um show dela, queria ver a Taylor ao vivo. E ela fez essa viagem, mas ela não sabia que estava fazendo um calor infernal no Rio de Janeiro, de 40 graus. E a produção do show, a empresa organizadora do show, não disponibilizava água para o público. Bom, disponibilizava sim, mas tipo uma garrafinha de água era 10 reais para mais. Pessoal, isso não existe. Fazer restrição de água, sendo que a sensação térmica dentro do estádio era quase 60 graus. Pessoal, é temperatura de deserto. Temperatura de deserto. E tipo, se você não tem dinheiro, você não pode beber água. Que loucura! Ela chegou no estádio por volta das 11 horas da manhã e ela entrou no estádio por volta das 4 horas da tarde. Ela conseguiu ver pelo menos duas músicas da Taylor Swift até desmaiar pelo calor. A própria Taylor Swift jogou água do palco para tentar ajudar ela. Pessoal, água, água, negando água para o povo num calor infernal. A equipe do estádio tentou fazer todos os procedimentos de reanimação por 40 minutos. E ela foi encaminhada para o hospital. Porém, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Morreu porque não conseguiu beber água, pessoal. Realmente é uma tragédia e uma vergonha para o Brasil isso. A própria Taylor Swift postou na sua rede social uma notificação falando do pesar dessa situação. Mas, pessoal, agora que o leite foi derramado, não adianta ficar chorando. E o governador do Rio agora, pessoal, agora obrigou a ter água de graça para o povo. Certo? Vamos colocar bebedouros no estádio com água geladinha. A pessoa vai poder entrar com uma garrafa sem tampa de plástico para usar como refil para você encher. E vai ter caminhão-pipa jogando água na galera. Agora. Agora. Depois que uma pessoa morre. Que organização lixo. Organização lixo desse show. A Taylor Swift não tem culpa disso, pessoal. Essa empresinha medíocre que organizou o show e quer ter lucratividade até com água. Pessoal, 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. No calor de quase 60 graus. A sensação térmica é de 60 graus. É deserto. Deserto do Saara. Mil pessoas desmaiaram. No show. Mil. E uma morreu. E eu só quero uma coisa. Porque a vida da Ana já era. A família está chorando. Ela tinha um sonho, uma vida inteira pela frente e foi abreviada por conta de negligência. O que eu quero é que as pessoas responsáveis sejam devidamente punidas. Tem de ter processo sim. Foi um homicídio que aconteceu lá. Um pesar. E eu dou as minhas condolências, os meus pésamos para a família, tá? Sinto muito por isso. Sinto muito. Terrível.